Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira 6x Hoje eu vou falar pra vocês a respeito do cartão de crédito da Nubank Bom galera, eu pedi um cartão na função débito do Nubank E na verdade ele veio como cartão múltiplo, na função crédito e débito Porém a função de crédito ela veio zerada E aí pessoal, a forma da gente começar a utilizar esse cartão Começar a gerar limite, fazer um depósito E aí pra fazer um teste eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal Eu gerei um boleto de R$50,00 na função débito Já está disponível para comprar na função débito Porém eu quero transformar esse valor em crédito E o passo a passo eu te mostro aqui no canal de como fazer essa ação Bom pessoal, você vai clicar aqui em adicionar limite E aí é que ele vai pedir pra você ler essas informações Que você ganha aí pra estar aumentando seu limite Pra estar conseguindo mais crédito aí com seu cartão Aí você tem que ler tudinho e logo após você vai clicar em continuar Aí é aqui pessoal, ele pergunta pra você Quanto você quer adicionar ao limite do seu cartão E aqui abaixo você vê que meu saldo disponível em conta é R$50,00 E aí eu vou adicionar todo esse valor, R$50,00 E aí você vai em continuar Em seguida vai abrir pra você essa tela Informando o valor que você está adicionando É o limite do cartão de crédito E o novo limite do cartão E o novo saldo da conta, que está zerado Porque foi transferido aí pro limite do cartão Ok, aí você vai continuar Algumas informações importantes Antes de você adicionar mais limite E aí você pode estar lendo aqui também, né Essas informações, tá Pra não fazer nenhuma coisa errada em essa transação Ok Aí você vem e confirmar Aqui ele vai pedir a sua senha de 4 dígitos Em seguida é só aguardar E aí vem a seguinte mensagem Seu novo limite máximo é de R$50,00 Em instante seu novo limite estará pronto Para usar Aí você vem Fechar Aí galera, aqui é só você aguardar alguns minutos, tá bom? Que logo logo Esse dinheiro vai ser acreditado aí na função Crédito Tá? Vai estar disponível na função crédito aí pra você, ok? Vou atualizar aqui o aplicativo Bom galera, atualizei aqui o aplicativo E já posso ver aqui, ó Esse limite disponível, né R$50,00 aí disponível na função crédito Bom pessoal, tô conhecendo esse cartão agora É, e decidi compartilhar aqui com vocês, né Pra ver, né Se realmente ele vale a pena, né Se realmente você comprou esse valor todo É, pagando certinho Se ele vai Ahn Disponibilizar mais limite, ok? E aí estarei mostrando pra você Né Assim que atualizar esse limite, tá bom? Se gostou do vídeo Não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E deixar o like aí pra fortalecer, tá bom? Que logo logo Iremos trazer mais vídeos desse pra você, né Falando sobre o Nubank, né Pra informar se realmente vale a pena, ok? Valeu, tamo junto E até o nosso próximo tutorial Tchau